Música Então pra começar meninas, eu indico que vocês comecem com uma caneta delineadora, certo? De todos os delineadores que eu já usei, independente se foi caneta ou se foi aquele líquido Não importa, mas eu acho que o melhor até agora que eu já usei foi o da Make B O que eu mais achei prático, mas se vocês querem saber um pouco mais do que eu achei Eu vou deixar a resinha dele e de mais dois produtos da linha Diverse aqui embaixo, tá? Mas voltando aqui pro vídeo, eu indico que vocês iniciem a questão do delineado Se você não tem muita prática, comece com uma caneta delineadora Porque ela é muito mais prática e você consegue ter um pouco mais de firmeza na hora de fazer, ó Você consegue segurar e já fazer o traço, certo? Então essa é a minha primeira dica pra vocês A segunda é, comecem fazendo um delineado bem fininho, bem rente a raiz dos cílios Se for, tipo, a primeira vez que vocês estão fazendo, comecem bem fininho E vão formando o delineado aos poucos, certo? Não adianta vocês fazerem logo um traço de uma vez Porque pode ter um risco muito grande de vocês borrarem ou estragarem toda a maquiagem Então assim, eu vou mostrar pra vocês como eu faço Passo a passo, bem devagar, pra vocês verem com bastante calma E verem que não é nada demais, certo? É só você ir com calma e praticar bastante até chegar na perfeição No meu caso, eu não sou uma experta em delinear de gatinho É porque muitas meninas vieram comentar, perguntando como é que eu fazia Nos tutoriais de maquiagens, que parecia ser tão fácil Então eu decidi fazer um vídeo ensinando pra vocês passo a passo Então, vamos lá? Essa aqui foi a forma que eu mais achei fácil pra mostrar pra vocês, certo? Que você vai fazendo aos poucos, aqui na primeira parte, antes de puxar o gatinho Vocês façam aqui, ó, bem fininho E vão aplicando várias camadinhas Engrossando aos poucos até chegar no tamanho que vocês quiserem, certo? No caso, o máximo que eu gosto é de chegar até aqui Minha pálpebra não é tão grande Então, assim, pra não cobrir a sombra, né? Que eu também quero que apareça Eu faço mais ou menos no máximo até aqui E aí, vocês viram como é super tranquilo puxar Assim, o que facilitou muito foi a questão de ser em caneta E de ter a ponta bem fininha Então, isso facilitou super Eu puxei primeiro o tracinho E depois que eu puxei mais uma aqui por cima E juntei com daqui, certo? Vocês viram como é super simples, né? Agora eu vou fazer o outro e volto já Já Então, meninas, vocês viram como é super fácil de fazer, né? Vocês podem fazer e depois cobrir com uma sombra preta Um pouco de sombra preta não precisa ser muito Pra dar um acabamento mais bonito, certo? Porque às vezes a gente aplica e fica tipo uma pequena falinha no delineado Então, pra cobrir essas falinhas Eu indico que vocês usem um pouco de sombra preta com o pincel degradê Que aí vai ficar o delineado perfeito Foi um tutorial realmente muito fácil Vocês viram como é tranquilo de fazer É só você ir com calma, praticar Eu não sei se ainda estão vendendo essa caneta Porque era edição limitada Mas, assim, caso não estejam Existem muitas marcas aí Que já disponibilizaram inúmeras canetas delineadoras E aí vocês vejam Aqui fica melhor pra vocês Questão financeira E questão de prática mesmo, certo? E existem muitos tipos aí Vocês fiquem à vontade Muito, muito As marcas que eu indico pra vocês Que foram as que eu já testei É a... O Boticário E a Quentes Berenice Também tem... Eu não testei Mas muita gente indica A caneta delineadora da Toque de Natureza E da Vult Muita gente indica, certo? Mas eu não testei ainda As que eu testei foi a Quentes Berenice e o Boticário Tá bom? Então, assim, meninas Eu espero que vocês tenham entendido A questão do delineado é super fácil É só você começar com calma E ir engrossando aqui Eu não indico que vocês já comecem da parte externa Já fazendo o gatinho aqui E depois puxar o traço pra cá Eu acho que fica muito mais difícil Então, assim, passo por passo Vocês vão fazendo com calma Iniciem com o tracinho da pálpebra móvel Comecem bem do cantinho interno Cuidado também na questão aqui, ó Eu gosto Eu acho que fica um delineado mais bonito Quando você puxa bem aqui Desde esse cantinho interno Assim, um traço bem fininho E aí você vai engrossando aos poucos aqui, ó Tá vendo? Até chegar no delineado de gatinho mesmo Na pontinha Certo? Pra ficar um delineado bem certinho Bem bonito E vocês arrasarem aí na maquiagem de vocês, tá bom? Então é isso, amores Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje Se vocês quiserem que eu ensine outros tipos de delineados Que existem inúmeros aí Vocês comentem aqui embaixo Se ficou mais alguma dúvida sobre delineado de gatinho Comentem também Que eu vou com certeza responder vocês, tá certo? Então é isso Não esqueçam de clicar em gostei De comentar aqui embaixo Compartilhar com as amigas Que também não tem tanto hábito em fazer delineado de gatinho E também não esqueçam de me seguir Nas redes sociais que eu sempre deixo aqui Pra vocês ficarem mais próximos de mim Ou de vocês Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui embaixo Pra se unir aqui na família E já já a gente tá completando 300 inscritos Eu tô super feliz Então se vocês quiserem convidar amigos de vocês Pra se inscrever aqui Pra receber dicas de moda, beleza E muito mais aqui, receitas É só vocês clicarem no botãozinho vermelho aqui Que tem inscrever-se Aqui embaixo E vocês vão receber tudo em primeira mão E vão poder me acompanhar por aí, tá certo? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau